Aqui estou, Senhor, querendo o Teu amor Sempre Te adorando com todo o meu louvor Eu me descansei com paz no coração Pois até aqui, Você me sustentou Aqui estou, Senhor, querendo o Teu amor Sempre Te adorando com todo o Teu louvor Eu me descansei com paz no coração Pois até aqui, Você me sustentou Uh, 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 uh Faz o Teu sol Toda manhã Brilha pra mim Encheve o coração Do Teu amor Da Tua paz Nunca mais solitão Contigo estou Faz o Teu sol Toda manhã Brilha pra mim Encheve o coração Do Teu amor Da Tua paz Nunca mais solitão Contigo estou Vou Te adorar Onde estiver No vale ou no monte És a minha adoração Tudo o que sei Tudo o que sou Tudo isso Tudo o que sou 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 É a Ti, Senhor Vou Te adorar Tudo o que sou 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 Tudo ou